Eu não poderia de lamentar a situação que a gente encontra o matadouro e os cemitérios. Porque o cemitério do centro, todo mundo sabe que se internam as pessoas, só Deus sabe como, né? É uma situação que todos nós gerenciamos. A questão do matadouro também é lamentável. Então, não é só neste mandato de norma, mas isso vem há muitos anos. E eu acho que norma, no início do mandato dela, ela fez alguma coisa no matadouro. Ela deu uma cara diferente. Mas aí, não sabemos por que essa manutenção não vem acontecendo, porque o mínimo que podia ser feito. Sabemos também que os recursos, muitas vezes, não se pode investir em determinadas situações. E eu acredito que a prefeita, ela é sensível a isso. Não sei por que estamos nessa situação. É um sofrimento para todos nós, para todos nós, para todos nós dentro do Ipibu. E eu quero parabenizar o vereador Jamassi, por essa audiência. Mas é como já foi visto aqui. Não podemos fazer muito, porque vereador não pode fazer nada. É só essa luta aqui. O que nós podemos fazer é unirmos, designinar uma comissão, já que a prefeita já se fez presente, designar uma comissão para que a gente vá em busca ao encontro dela e ver o que pode ser possível. Porque o vereador, a única coisa que ele pode fazer é reivindicar, é fiscalizar, é ver a situação e se unir para ver o que pode ser feito. Uma dolinha só não fazer nada. De todos os mundos, poderemos fazer alguma coisa.